Olá pessoas, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Calderaro e no vídeo de hoje é mais um tutorial de personagens de Divertidamente. Hoje eu vou ensinar para vocês a como desenhar a inveja. Se você é novo por aqui, inscreva-se, deixa um like, aproveita e deixa nos comentários quem você quer que eu faça no próximo vídeo e bora para o nosso vídeo de hoje. A nossa inveja, o que mais chama atenção nela é os olhos, né? Porém, ela tem uma cabeça muito grande e o corpo muito pequeno, então eu quero que caiba todo no nosso papel o nosso desenho. Eu fiz um círculo aqui, bem fraquinho. Todos os personagens de Divertidamente eu acho que o mais fácil de se fazer é com esse círculo, né? É com o círculo, a maioria deles. Vamos definir no meio. Vocês viram que meu círculo está torto hoje, né? Então vamos definir no meio. Esse daqui é só para auxiliar mesmo a gente. Vamos colocar um ângulozinho, não precisa ser tão inclinado assim, é tipo mais ou menos, é tipo mais para cá assim, ó. Fechou aqui e fechou aqui. Sempre fazendo esse X perfeito, né? Agora, vamos colocar os olhos dela. O olho dela vai estar muito próximo aqui, ó. Eles estão bem juntinhos aqui nessa parte e o olho dela é muito grande. Não chega a ser um círculo perfeito, mas tem uns macetes que eu vou ensinar para vocês. Nesse canto aqui, ó, ele desce um pouco reto e curva mais ou menos aqui e se junta com essa linha aqui. Ele fica quase reto nessa ponta e depois ele só dobra ali. Aqui ele vai subir curvando um pouquinho só e curva lá na ponta. Agora, ele vai dar uma leve curva. Leve não, ele vai curvar indo para lá assim, ó. E fechar. Nossa, para que assobiar, né? E vai se juntar com essa parte aqui, ó. Vocês já viram que praticamente a gente já está passando do nosso círculo, né? Ó, coisou para lá e fechou. Não, ainda estou encucado com o meu assovio. Para que eu assoviei desnecessário? Lembrando vocês sempre, sempre que for fazer um tutorial, não precisa apertar muito o nosso papel no... Nosso papel não, não precisa apertar muito o nosso grafite no papel. Deixa bem fraquinho. Porque caso a gente queira ajeitar algumas partes, a gente consegue, né? Tipo, aqui esse olho eu vou ajeitar depois, mas relaxa. Já o nosso... A bolinha do nosso olho aqui dentro, ela é... É... Redonda. Ela é realmente redonda. Então, a gente precisa fazer essa bola aqui, ó. Bem redondinha. Só vai estar sumindo só uma partezinha aqui para a lateral, para o cantinho do nosso olho. Eu poderia muito bem ensinar fazendo esse olho partindo desse círculo perfeito aqui. Porém, é mais difícil de encontrar... É mais difícil de acertar, né? Esse círculo aqui do que realmente o contorno do nosso olho. A gente vai ter que se atentar bastante, né? Esse olho, porque é o que define muito essa personagem. E se a gente errar qualquer coisinha, fica meio diferente. Eu também não vou gostar de fazer um tutorial onde eu errei alguma parte do... Da personagem, né? Vamos fazer o nosso olho aqui. Lembrando que não é um círculo a parte de fora do olho, mas... É... É... É quase redondo. No final, ainda vou dar uma caprichada nesse olho. Porque esse olho, ele tem os brilhos, né? Apesar de ser na parte da pintura, esse brilho é muito importante para a personalidade do personagem. Ele faz parte da personalidade do personagem. Então, a gente vai dar uma caprichada depois. Não vamos fazer agora, porque agora a gente está fazendo o contorno aqui. Fechou? Aqui temos a nossa... Nossos olhos. Essa personagem não vai ter nariz. E vai ter uma sobrancelha bem bonitinha aqui em cima, ó. Bom de fazer essa sobrancelha dela. É uma sobrancelha grossinha indo para cima. Do outro lado, a mesma coisa. Uma sobrancelha grossinha. É quase como se fosse um sorriso, só que gordinho, assim, ó. E a nossa boca, ela vai estar... Não vai estar no meio, ela vai estar para a lateral. É muito importante a gente saber também identificar a distância. Deixa eu ver. A distância dela está mais ou menos aqui. Pegando nesse olho aqui. Então, ela está aqui. Aqui. Mais ou menos aqui, assim. Eu não sei explicar isso que eu faço para vocês. É só uma técnica que eu uso para identificar onde está as coisas num campo vazio. Eu só tenho a base. Só tenho a distância do olho. E eu tenho a distância aqui desse meio. Então, mais ou menos eu vou vendo as coisas mentalmente. Pronto. Temos a boquinha. Ela tem como se fosse um coração. Vamos fazer agora a nossa... É... A nossa... Contorno. A nossa contorno. A nossa contorno. Hoje eu estou tudo errado, né? Vocês me perdoam. Hoje eu estou falando tudo errado. Vamos fazer aqui a cabeça. A cabeça dela é mais ou menos redonda. Porém, com... Com... Uma forma quadrada. Porém, com as beiradas bem redondinhas. Então, fica tipo... Um quadrado redondinho. Não chega a ser um círculo. Mas também não chega a ser um quadrado. Ela tem essa forma... Delicada nas pontas. Que dá a impressão que o rosto dela é quadrado. Mas não é. A bochecha é bem aqui. Essa bochecha aqui também tem que estar mais alta. Porque a nossa boca está vindo bem aqui. E aqui, ó. Pronto. Aqui temos o nosso rostinho. Ela é um... Um personagem simples, porém complicado de se fazer. Eu percebi agora, hein? No meio do nosso cabelo. A gente vai finalizar logo esse cabelo. Para a gente fazer... É... A divisão do cabelo aqui assim, né? Que ela tem um cabelo cheio. E depois faz o nosso corpinho. Que é o mais simples possível. Esse corpo é o... Acho que é o mais... Mais fácil de fazer de todos. Enquanto eu estou fazendo aqui o cabelo. Eu acho que o mais fácil que eu fiz até agora foi o Tédio. O Tédio foi um personagem muito fácil. Eu fiz ele muito rapidinho. Quem fez... É... Eu vi que o pessoal me marcou lá no Instagram. Eu sempre reposto, como eu falo para vocês. Então... Enfatizando aqui com vocês. Quem quiser... Me marcar no Instagram depois que eu... Fizer o desenho. Marca lá que eu sempre reposto. Ou se você não tem Instagram, pede para o seu pai. Para o seu tipo, ok? Para qualquer pessoa. Pode estar lá no Instagram que eu reposto. Beleza? Ó. O cabelo dela é ondulado para a lateral. Faz assim, ó. Ele vai indo para a lateral. Indo para a lateral. E curva aqui assim. É... Eu vou definir aqui como uma linha reta. Porém, ele é curvas, né? São linhas aqui assim. Curvas para dentro. Eu só vou definir mesmo com vocês a... A forma. E não puxar para dentro. Senão eu vou ter que puxar fio a fio. Aí fica... É... Não fica bonito de mostrar. Fica... Vai ser mais para pintura, no caso. Ela tem... Umas presilhinhas aqui. Na lateral. Bem fácil de fazer. É só fazer essa forma. E definir essa forma também dentro. A mesma forma. Do outro lado, a mesma coisa. É aqui para a lateral do olho. Define aqui. E ela tem uns cabelos rebeldes aqui. Como se estivesse... Tentando prender esses cabelos. Beleza. Aqui temos a nossa... Eu vou subir mais essa boca. Ai, Guilherme. Estou apagando. Estava fazendo. Desculpa. Desculpa. Eu tenho que... Eu tenho que fazer um tutorial certo com vocês. Essa personagem é meio... Difícil de fazer. Confesso com vocês. Eu estou ensinando. Porém, eu também estou fazendo. Vocês esquecem isso. Hoje está sendo um tutorial mais conversado com vocês. Aí ficou melhor. Ficou mais bonitinho. Não tem problema errar, gente. Eu erro. Vocês erram. Nós erramos. Vós errais. A gente sabe conjugar o verbo. Pronto. Agora, aqui... Ela vai ter uma mãozinha. Vamos fazer uma oval aqui. Por que uma oval? Porque fica mais fácil da gente fazer. Acabei de perceber. Essa mão fechada. Vai ter aqui... Puxou para cima. Puxou para cima. Agora, essa daqui curva. Porque vai estar a outra mão. A parte de baixo vai estar... Entrelaçada assim. Pá, pá, pá. E a outra para cima. E aqui embaixo fechou praticamente. Ó. Fechou. Fechou aqui. Fechou aqui. Vamos fazer a gola da camisa. Gola não. Manga, né? Manga aqui. E uma manga aqui também. Puxa para a lateral. Essa aqui puxa para cá. E puxa para dentro. Eu não estou entendendo muito bem o que tem aqui. Deixa eu tentar até dar um zoom aqui na minha imagem. Eu não estou entendendo muito bem. Mas é tipo uma... Um cachecol. Alguma coisa que tem aqui. Mas ela tem o seu ombrinho aqui. Perto disso. Fechou para lá. Esse daqui a gente finaliza. O corpo dela é muito pequeno. É muito pequeno mesmo. Então, chega a ser até fácil fazer. Ó. Fechou aqui. Faz um vestidinho. Eu vou até ser bonzinho com vocês. E marcar as bolinhas que tem do vestido dela. Aqui. Aqui. Tem uma bolinha aqui. Tem uma ali. Vai ter uma aqui no cotovelo. Uma aqui. Uma lá no cantinho. Uma flutuando aqui. Aqui. Uma lá no canto. Uma aqui. São três. Uma aqui. E uma na ponta. Pronto. Agora, vamos fazer o pezinho. Vai estar vindo bem aqui. Não vai estar no contorno. Não vai estar na mesma linha. Vai estar um pouco adentro. Vamos fazer aqui. E o outro pezinho aqui. E aqui. Curvou aqui para fazer a nossa bota. Curva na mesma direção que a gente puxou a nossa perna. Faz um leve detalhe. Puxa aqui. E faz o nosso pé. Aqui assim, ó. Se quiser dar um contorno um pouco mais forte aqui. Assim para parecer a sola do sapato. Fica até melhor. Fica até mais bonito, ó. Já esse outro pé. A gente vai curvar. Aqui também. Dá o volume da bota. Aqui também a mesma coisa. Dá o volume da bota. E faz uma curva para lá. E puxa reto. Aqui assim, ó. E de novo faz um contorno um pouco mais forte. Aqui está a nossa inveja. Está meio fraca. Eu sempre falo para vocês que a gente faz um tutorial meio fraco. Para vir consertar agora. E eu vou também detalhar esse olho com vocês. Eu vou até deixar um pouco mais lento. Para detalhar as coisinhas do olho. Não, na realidade eu vou fazer agora. Ó. Dentro desse olho, tem o olho e tem um outro círculo aqui dentro, né? Que é a nossa pupila. Esse olho dela aparece quando o gato está prestando muita atenção em algum lugar. Que a pupila dele fica dilatada. Então, vai ter outro círculo dentro desse círculo bem próximo, sabe? É igual... Eu acho que é igual das meninas super poderosas. Você já virou elas. É a mesma coisa. Aqui dentro vai ter um brilho como se fosse de uma estrela e tal. Assim, ó. Estrela. Aí vai ter um círculo lá. Uma outra estrelinha aqui pequena. E várias outras bolinhas. Aí você pode colocar várias outras bolinhas que vão ultrapassar tudo isso. Aí a gente repete esse mesmo padrão lá do outro lado. Um círculo aqui. Uma estrela um pouco maior aqui. Não é uma estrela, é tipo... Um brilho de estrela. Aí um círculo aqui. Uma outra estrelinha ali no cantinho. Aí vários outros círculos. Pra definir o brilho. Pronto. Aí, agora a gente vai contornar. Limpar tudo o que tem pra limpar. E deixar um pouco mais forte todas as linhas. Se vocês já quiserem fazer com caneta também já pode. Ou caneta ou nanguinha. Eu sempre falo. Se você for fazer com caneta, toma um pouco de cuidado. Porque caneta ela demora um pouco pra secar. Então, se você passar em algum lugar e colocar a mão, vai acabar manchando. Então, toma cuidado com caneta. Vai traçando com calma. E bora lá. Se você curtiu o vídeo de hoje. Por favor, espero muito que você tenha curtido e feito também. Deixa aquele like. Isso ajuda pra caramba o vídeo ser divulgado. Se você é novo por aqui. Inscreva-se pra não perder nenhum vídeo. Comenta aí pra mim quem você quer que eu faça no próximo vídeo. Pode ser de Divertidamente. Pode ser de outro desenho. Não tem problema. E não esquece. Se você for fazer, me siga nas redes sociais. E me marca. Colocando lá. Guilherme, eu fiz o personagem e tal. Que eu reposto o desenho de vocês. E é isso. Espero realmente que tenha gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.